Quando alguém começa a trabalhar pela internet como afiliado, uma das principais dúvidas é sobre o nicho. Qual nicho começar? Quais são aí os melhores nichos para um afiliado começar? Quando eu falo melhor, o que se diz respeito a realizar vendas mais rápidas? E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo de hoje com você. Antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, clica no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal. Vamos lá, neste vídeo aqui eu quero falar com você sobre nichos de dores. O que seria um nicho de dor? O nicho de dor, para você que é iniciante, para você se localizar aqui, é aquele nicho onde você vai resolver uma dor que nós chamamos no marketing digital, nós chamamos de dor, que seria o que? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. O nicho de emagrecimento é um nicho de dor, ou seja, é algo que a pessoa vai dormir de repente pensando naquilo ela acorda pensando em como resolver aquela dor, aquele problema. É algo que está tirando ali o sono dela, é algo que ela quer de fato resolver. Se você analisar com um nicho, por exemplo, você pegar um nicho de música, um cara que quer aprender a tocar violão. Se você for analisar entre um e outro, ninguém vai ficar tão preocupado em aprender a tocar violão, não é verdade? Já em emagrecer, obviamente isso vai tirar o sossego, entre aspas, da maioria das pessoas que tem este problema. Então o nicho de emagrecimento, ele seria um nicho de dor. Não é à toa que tem tantas pessoas que atuam nesse nicho de emagrecimento. Mas veja bem, quero abrir um parênteses aqui antes de a gente continuar. Eu não quero dizer que você deve atuar nesses três nichos que eu irei citar aqui só porque é um nicho de dor. Não adianta. Se você não se identifica com aquele nicho, não quer dizer que você tem que trabalhar naquele nicho. Fica comigo até o final aqui deste vídeo. Então, voltando aqui, o nicho de emagrecimento, ele é um nicho de dor. Ele é um nicho onde você estará mostrando o caminho para aquelas pessoas, como elas resolvem aquele problema. Seja ali um duto físico ou digital que vai resolver aquela dor. Então a dor que nós chamamos no marketing digital é isso, no caso do emagrecimento. Um outro nicho de dor é o nicho de sexualidade. Sexualidade, o cara que tem problema, por exemplo, com ereção, o cara que tem problema com ejaculação precoce, alguma coisa desse tipo. A pessoa que tem esse tipo de problema, ou estes tipos de problema, ela vai ficar preocupada em como resolver aquilo dali rapidamente. Diferentemente de uma pessoa que quer aprender como fazer biscuit, por exemplo. Isso não é uma dor, pode ser uma necessidade, enfim, é uma outra situação. Já o nicho de sexualidade, ele é um nicho de dor, onde você estará ajudando essas pessoas que estão, de fato, buscando ali uma solução para aquele problema, né? Tem muita gente com esse tipo de problema. É algo muito mais natural. Então esse nicho, seja um produto digital, seja um produto físico lá da Monetize, Eduza, enfim. Isso é um nicho que alcança muitas pessoas e você consegue realizar vendas também, obviamente, mais rapidamente. Um terceiro nicho, que seria um nicho de dor, é o nicho aí de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo gostaria de ter uma renda extra. A maioria das pessoas gostaria de ter aí um complemento ou criar, né? Ou viver somente de uma fonte de renda que ela mesmo possa ali fazer sem depender de um emprego ou sem precisar criar um negócio fora, né? Onde precisa de muito investimento, aluguel, estoque, esse tipo de coisa. Então esses três nichos que eu falei para você, no caso, emagrecimento, sexualidade e dinheiro, são os três principais nichos aí que são nichos no nicho de dor. Então esses três nichos você consegue realizar vendas mais rápidas se você aplicar as estratégias corretas. Como eu falei aqui no começo do vídeo, não quer dizer, por exemplo, você viu tudo que eu falei até aqui, só que de repente você não se identifica com nenhum desses três nichos. Aí não adianta, não é verdade? Pelo menos eu particularmente, se é um nicho que eu não me identifico, que eu não acho legal, eu não compraria aquela ideia ou aquele produto, enfim, eu não divulgo. É importante isso daí também. Não sei se você concorda comigo, eu até peço que você comenta aqui abaixo do vídeo. Se você não se identifica, por exemplo, a gente sabe que dá para ganhar muito dinheiro com produtos nessa área de sexualidade, os produtos que tem na monetize, mas você se identifica, você vai achar legal você divulgar um produto como esse? Então é isso que você precisa analisar. Quanto aos outros nichos que não são nichos aí que fazem parte, não é um nicho de dor, você consegue realizar vendas também. Você consegue realizar vendas em qualquer nicho. Já mostrei isso aqui em vários vídeos, lá na minha página de vendas, inclusive, eu mostro isso no meu e-book, também mostro isso. Inclusive, se você ainda não baixou o meu e-book, vou deixar o link aqui na descrição, você pode baixar e lá eu estou falando sobre formas de divulgação, tá? Se você é um iniciante, ó, entendi, esses três nichos aí são bacanas e tal, mas como que eu faço para divulgar? Então eu estou mostrando isso lá no meu e-book, tem uma série de vídeo-aulas também explicativas. Então se você é um iniciante, você pensa assim, eu quero fazer vendas mais rapidamente. Então os nichos de dor, né? Os nichos de dor, como você queira chamar, são basicamente esses três nichos que eu citei aqui para você. Obviamente todo nicho ele subdivide aí em vários outros micronichos, não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente fala sexualidade, né? Isso aí divide em vários micronichos, né? Por exemplo, como controlar, resolver problema, pessoal que tem homens, né? Na verdade, que tem problema aí com ejaculação precoce, homens que tem problema com ereção, enfim, tudo esse tipo de coisa, então são nichos distintos, né? Quando a gente fala saúde, é desde alguém que quer perder peso, né? Uma mulher que quer diminuir ou reduzir estrias e assim por diante, né? Quer ficar com o abdômen sarado e uma série de coisas, então você vai utilizando ferramentas que tem gratuitas na internet para definir qual é a melhor estratégia que você vai divulgar. Quanto à estratégia, existem várias e várias estratégias. Aqui no canal mesmo, já falei várias, lá no meu curso a gente ensina desde o básico, enfim. Então não tem a melhor estratégia. Não adianta chegar aqui para você e falar assim, ó, a melhor estratégia é você ficar divulgando em grupos o Facebook. Não, a melhor estratégia é você criar vídeos, depende. A melhor estratégia para mim pode não ser para você. Então por isso que é importante, antes de você começar a divulgar, você entender isso daí, você entender quais são os principais nichos e entender como que você vai divulgar. Na área de sexualidade, por exemplo, tem pessoas que, ah, mas eu não quero me expor. Você pode trabalhar com vídeos, vídeos de slides, vídeos de captura de tela, vídeos animados, enfim, tem várias estratégias para você divulgar sem precisar se expor e sem precisar de investimento, tá bom? Então, se você é iniciante e está buscando realizar a sua primeira venda ou as suas primeiras vendas mais rapidamente, procure focar nesses três nichos aí que eu falei para você, tá? Se você focar nesses três nichos aí, você vai conseguir um resultado mais rápido, tá? Quando eu falo esses três nichos, não quer dizer que você vai ficar preso somente nesses nichos e nem, né, divulgar esses nichos e ficar preso em uma única estratégia. Você vai escolher os melhores produtos aí, que tem aí de preferência um ticket baixo, tá? Para você vender rápido e aí você vai aplicando as estratégias. Volto a dizer, se você é iniciante, não entende nada de divulgação, vou deixar aqui o link do meu e-book gratuito, você pode baixar e lá eu estou ensinando mais sobre isso daí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, tá? Se inscreve no canal e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!